A paz dos senhores irmãos, estamos aqui nesta tarde maravilhosa com o nosso irmão Eduardo, o nosso tecladista. Apesar de que eu estou aqui, porque está muito calor aqui, mas nós estamos aqui ensaiando, louvando este time que estará na gravação do nosso DVD, do nosso CD ao vivo. Tem muitas surpresas, muitas coisas boas. Continuem acompanhando a gente no blog, no Twitter, na internet, que está vindo muita coisa boa de Deus aí para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Pesce. 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 Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derrapou seu sangue, camisim Por você também, por mim Você não nasceu para sofrer Hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do ombro do poço Te reerguer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e irão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Que você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Se o Senhor é o vencedor Você é o vencedor Se ele me amareceu Se ele me amareceu Se ele me amareceu